A quantidade de artigos, por exemplo, você tem que ter pelo menos, no mínimo, no mínimo, de 15 em 15 dias, essa quantidade de artigos, tá? Uma maneira interessante de você saber, e isso depende de nicho para nicho da gente, o tamanho do artigo e a frequência, ele depende de uma série de fatores para ser bem ranqueado. Mas uma das maneiras de você saber como delinear isso é muito simples. O que você faz? Pega a palavra-chave que você quer trabalhar, ou uma palavra-chave do nicho que você quer trabalhar, joga no Google. Vamos lá. Vou botar aqui de novo o Google na tela. Aí você já vai fazer diferente do que a gente fez. Agora eu quero a primeira página. Vou voltar para o meu exemplo de consultoria de RH, tá? Agora eu quero a primeira página. Por quê? Eu pego aqui a galera que está no orgânico, tá? Essa galera aqui em cima está pagando para estar aqui. Então, não interessa para a gente. A gente quer o pessoal do orgânico. Ó. Todo esse povo aqui. O que você vai fazer? Esse anúncio aqui no final também não. Essa meiuca aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 artigos orgânicos aqui na primeira página. Você vai abrir um por um e vai contar quantas palavras tem nesses artigos, tá? Por quê? Porque o tamanho do artigo, ele influencia no ranqueamento. O Google, ele tem uma tendência a achar que quanto maior o artigo, mais conteúdo de qualidade ele vai ter. Ele vai poder entregar mais valor para as pessoas. É um artigo melhor do que um artigo menor. Não é a única coisa que ele usa para ranquear, tá? Mas é um dos critérios. E aí você pega... Cole isso aqui num Google Doc da vida e tal. Conta as palavras de cada um e você tem uma média de tamanho. Então, aqui você já sabe qual é o tamanho que você vai ter que falar para o cara que ele precisa de artigo. Se é mil palavras, mil e quinhentas palavras, duas mil palavras, você achar que é a média, você já vai chegar para ele e falar, ó. Pode usar esse argumento mesmo, tá, Mauro? Olha só. Primeira página do Google para essa palavra-chave. Todos esses artigos aqui têm X palavras. Se você fizer muito menos que isso, não vai adiantar nada. Você não vai chegar aqui. Você vai concorrer com esses caras aqui. Então, você tem que ter deles para mais, tá? Tanto em quantidade quanto em qualidade de conteúdo. Beleza. Então, esse é o primeiro critério. Segundo, qual é a frequência? Aí, a gente tem que ir no site, no blog. Porque tem a ver com a estrutura do blog, com a frequência que ele é atualizado. Você entra em cada um desses aqui, dá trabalho mesmo. Não é de uma hora para a outra, não. Dá trabalho. Você entra em cada um deles e pesquisa a frequência de cada um que é atualizado no blog. E aí, você vai ter uma média. Se forem artigos semanais ou quinzenais. Não vai ser menos que isso, tá? Já te adianto. Menos que isso. Muito provavelmente vai ser semanal. O padrão hoje é semanal. Para você ranquear no Google bem. Tá bom? Pronto. Você já tem a frequência. Você já tem argumento para levar para ele e falar, olha. Eu preciso te fornecer quatro artigos por mês de tantas palavras. Para você concorrer com essa galera que está aqui na primeira página. Senão vai ficar difícil. Tá? Pronto. Isso é um argumento de venda. para você fechar com ele. Está fazendo sentido, gente? Responde aí para mim no chat, por favor. Estou falando aqui bastante. Mas eu queria ver de vocês um feedback. Está fazendo sentido? O que eu estou falando? Vamos ver enquanto vocês respondem aí para mim. No caso do blog, o cliente escolherá a arte, certo? Senão teremos que assinar sites de imagens para poder publicar e aí ficar caro. Não, Londra. Não precisa. Na verdade, assim. Tem cliente que pede que você escolha figuras, imagens relacionadas ao texto. Para você fornecer junto. E hoje existem trocentos bancos de imagens gratuitos profissionais. para você buscar. Tá? Tem demais. Então, você não precisa assinar nada. Tem tudo gratuito hoje. Tem, ó, br.freepic, pixels.com, pixabay.com. Tudo banco de imagens gratuito para você. Tá? Não precisa não. Sarita, nós assinamos os artigos, mas a fonte de pesquisa é obrigatória, né? Não. Também não é não, Sarita. Só se o cliente pedir. E a maioria não pede, para falar a verdade. A maioria não pede. Mas alguns até pedem. Vai da responsabilidade do redator buscar pesquisas confiáveis. Eu sempre falo, pesquisa a gente vai em site institucional, vai importar informação que sejam confiáveis e tal. Mas, na grande maioria das vezes, eles não pedem a fonte, tá? A pesquisa pode incluir, falar com especialista no assunto? Pode. Pode, Denise. A própria... Pode até ser entrevistar o especialista no assunto. Se você... Se o cliente pediu ou se você provou para ele, ele aceitar. Tá? Pode ser entrevista com o especialista no assunto. Isso dá um blog também. Dani, nós que avaliamos essa avaliação do cliente... Me perdi no contexto, Dani. Qual a avaliação? Eu falei tanta coisa aqui. Deve ser alguma coisa que eu falei, né? Mas só contextualiza para mim, por favor. O pessoal está reclamando. Está reclamando. Está falando aqui. Está fazendo muito sentido. Sim, sim, sim. Muito esclarecedor. Sim, sim, sim. Todo sentido. E como você explica tudo muito bem. Obrigado, Sarita. Muito esclarecedor. Muito sentido. Está fazendo super sentido. Perfeito. Muito interessante tudo o que está sendo falado. Com certeza. Obrigado, Johnny. Ai, Juliana. Estou anotando tudo porque eu sou meio lerdo com essas coisas. Eu gostei. Não são novidades para mim. Não é que você seja lerda, Juliana. Todo conhecimento novo para a gente, a gente tem que... Demora um tempo para assimilar. É normal. Se você está vindo para uma área diferente, tem uma série de termos. Tem uma série de conceitos novos que você precisa começar a ter intimidade. Isso é normal. Natural. Não é para ser que é lerda, não. A Consuelo. Precisamos desenvolver um Sherlock Holmes. É, Consuelo. Um Sherlock Holmes do empreendedorismo para captar esses clientes. Mas é bem tranquilinho, né? O Sherlock tinha muito mais trabalho. É bem tranquilinho. O Sandro aqui está perguntando. Como você faz essas entregas? Por editor de texto simples e o cliente sofre para as suas plataformas. É isso? Então, tem duas maneiras de fazer isso, Sandro. Eu hoje uso o Google Drive, o Google Docs. Por quê? Porque já fica na nuvem, eu escrevo direto lá. E quando eu vou passar para o cliente, eu mando um link só. Porque no Google Drive, no Google Docs, você pode compartilhar o link com o cliente. E ele mesmo edita o artigo. Para revisão. Então, eu mando o link para ele. Ele acessa. Vê lá se precisa mudar alguma coisa. Se precisa, ele já comenta ali. Me fala. Eduardo, já revisei. Olha lá. Aí eu vou lá, olho, faço a revisão que ele pediu e ele pega para ele. Acabou. Essa é uma maneira, tá? Mas tem muito cliente que não quer ter o trabalho de subir o artigo no blog. Aí é diferente. Aí a gente pode vender para ele esse serviço também. Eu escrevo e eu coloco no blog para você. Ele passa o acesso para mim e eu vou lá, entro no blog dele, colo o texto e configuro o SEO. Faço a linkagem interna, a linkagem externa, ajeito a URL do artigo, faço toda a parte do SEO para ele também. E eu cobro mais caro para isso. Tá? É um serviço extra. Então, vale a pena você cobrar mais caro. Ah, tá. Em relação ao desempenho. Então, quem faz essa avaliação é o cliente. Esse acompanhamento, na verdade, é o cliente. Mas você, enquanto redator, você pode usar o Google Analytics para fazer isso. É simples, tá? De fazer. Até para você ter subsídios, por exemplo. Quando você for renovar, depois dos três meses, você vai tirar... Como é que você vai mostrar para ele que vale a pena renovar para você? Se ele não perceber, você pega um relatório do Google Analytics, por exemplo, que ele mede, ele fica medindo o volume de visitas no site, de onde vieram essas pessoas, quanto tempo ficaram nas páginas e tal. E você pode emitir um relatório para mostrar para ele isso. Então, é interessante que você também faça essa análise. Tá? Que aí te dá subsídios para negociar uma renovação. E se o resultado for muito bom, você renova mais caro.